Salve galera, tudo certo? Tudo tranquilo? Olha só, vamos falar um pouquinho sobre o eletroscópio. O que eu tenho aqui é um eletroscópio de folhas, onde nós temos aqui duas folhas metálicas ligadas a uma haste, essa haste também metálica, que tem na sua parte superior uma esfera, também condutora. Para que serve um eletroscópio? Ora, ele serve para você detectar se esse corpo está eletrizado ou não. Vamos partir da seguinte hipótese. Esse corpo que é aproximado da esfera, ele está eletrizado positivamente. E aí então, quando ele aproxima dessa esfera, os elétrons sentem a presença dessa carga positiva e devido ao princípio da atração e repulsão, os elétrons serão atraídos para a parte superior. Então os elétrons das folhas aqui sofrerão uma atração e vão se acumular aqui em cima, ficando dessa forma. Então o que vai acontecer? Essa região perdeu elétrons para a parte de cima. Então aqui embaixo eu vou ficar com excesso de carga positiva. Então olha como é que vai ficar o desenho. Excesso de carga positiva, então aqui vai ficar positivo e aqui também vai ficar positivo. E positivo com positivo tem repulsão. Então olha só o que vai acontecer com essas lâminas. Eu vou apagar aqui e vou desenhar para você ver como é que vai ficar. Então essas lâminas, elas sofrerão uma repulsão, ficando assim, afastadas uma da outra. Então um, dois, três. Um, dois, três. Então acontecerá aqui uma repulsão. Sendo assim, eu chego à conclusão que esse corpo está eletrizado. Se ele não estivesse eletrizado, essa repulsão não aconteceria. Tá certo? E é isso então. Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo.